Estamos diretamente nas novas instalações do Rei do Pano do 2 de Abril. Venha conferir! Nesse dia 15, às 8 horas da manhã, você está convidado para festejar com pipoca, algodão, doce e refrigerante. Isso e muito mais! E para completar a festa, toda a linha de cama, mesa e banho com 20% de desconto. E ainda, todos os tecidos. Eu disse, todos os tecidos com 15% de desconto. Promoção válida de 15 a 19 de janeiro, no novo endereço do Rei do Pano do 2 de Abril. Promoção válida de 15 a 19 de janeiro.